Ao praticar a lei da atração, é possível cometer alguns erros que são bastante comuns e a maioria comete sem nem mesmo saber. A lei da atração é como a lei da gravidade, ela funciona o tempo todo. Só que se você não sabe usar a lei a seu favor, você não obtém os resultados desejados. Vamos pensar na lei da gravidade. Imagine que você queira jogar uma bola para acertar uma cesta de basquete, que está à sua direita. Só que em vez de jogar à direita, você joga à esquerda. Você vai acertar a cesta? Não. E foi a lei da gravidade que falhou? Não. Quem errou foi você. O mesmo acontece com a lei da atração. Ela é sempre perfeita, como todas as leis da natureza. Quando algo acontece de errado, quem falha somos nós, humanos, e jamais a lei. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou explicar os seis maiores erros ao praticar a lei da atração. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos ao primeiro erro. Ter o foco nos resultados negativos e na reclamação. Um dos erros mais comuns é o de ficar reclamando ou gastar a sua energia se preocupando com o que você não quer, em vez de se concentrar no que você deseja manifestar. A lei da atração responde ao seu foco predominante. É aquilo que você pensa mais intensamente e por maior tempo que você vai atrair. Então você precisa manter o pensamento positivo e direcionar a sua atenção para o que você quer criar. Vamos agora para o segundo erro, que é o da falta de clareza. A falta de clareza em relação aos seus desejos pode dificultar a manifestação. É importante ser específico sobre o que você quer e visualizar os detalhes com bastante precisão. Quanto mais específico você for, mais fácil vai ser para o universo responder aos seus pedidos. É como ir para a faculdade. Você não pode dizer, universo, me traga um curso. Você precisa saber qual curso você quer se matricular. O mesmo vale para tudo na vida. Saiba claramente o que você quer. E aí nós vamos para o terceiro erro, que é o da falta de crença ou falta de fé. A lei da atração é formada por certezas. Você precisa ter convicção de que o seu pedido vai se manifestar. A dúvida na eficácia da lei da atração pode bloquear o processo de manifestação. Se você não acredita verdadeiramente que é capaz de atrair o que deseja, isso pode se tornar uma profecia autorealizável. É importante cultivar a confiança e acreditar que você é capaz de manifestar aquilo que deseja. O quarto erro é o de vibrar em emoções negativas. A lei da atração responde as suas vibrações predominantes. E as vibrações são causadas pelas emoções. Se você está constantemente envolvido em pensamentos negativos, você tem sentimentos de medo, de raiva, de escassez. E aí você envia uma vibração negativa ao universo. É importante estar consciente das suas emoções e fazer o possível para elevar sua vibração, cultivando pensamentos e sentimentos positivos. O quinto erro é o da falta de ação inspirada. De nada adianta você praticar as dicas anteriores se você não tomar atitudes concretas na direção dos seus objetivos. A lei da atração funciona por cocriação. É uma criação conjunta. Metade você e metade o universo. O universo vai fazer a parte dele, mas é preciso que você também faça a sua parte. A ação é um elemento chave na manifestação. E esperar que as coisas simplesmente aconteçam sem fazer absolutamente nada é uma grande ilusão. Não se engane. Não vai cair um saco de dinheiro na sua cabeça. Você precisa agir. E por fim nós vamos para o sexto erro, que é o da falta de persistência. Seja paciente. A manifestação pode levar um tempo. Muitas vezes as coisas não acontecem imediatamente. E desistir cedo demais pode impedir que você alcance os seus objetivos. Imagine uma mulher que queira ter um bebê. Ela sabe que não adianta engravidar hoje e querer que o bebê nasça amanhã. Existe uma gestação. Existe um processo. E isso leva tempo. Na vida esse processo acontece em muitas outras coisas. Então seja paciente. Persista. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Vou fazer a lei da atração funcionar para... E escreva o que você quer atingir. Vou fazer a lei da atração funcionar para o dinheiro. Para o amor. Para um novo emprego. Para comprar um carro. Escreva. Eu falo muito mais sobre como o universo pode conceder qualquer pedido no treinamento Mestres do Universo. Ali eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar os seus objetivos de vida. Com a lei da atração e as demais leis do universo. Eu acredito profundamente que nós estamos aqui nessa existência para evoluir. E nós viemos ao mundo para ser felizes da forma mais maravilhosa. Com o máximo de realizações. Se você também busca evolução e felicidade, eu te convido a fazer parte desse treinamento. O link para fazer a inscrição está na descrição do vídeo. Estudando a lei da atração, eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando os seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo. Emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. E você tem o poder para identificar as suas crenças limitantes e se libertar de todas elas. Criando uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Tudo isso é possível tendo conhecimento sobre o que fazer. Por isso é importante aprender sobre a lei da atração. A gente não nasce sabendo essas coisas. Tem que estudar. E aí o seu conhecimento vai fazendo parte de você. Do seu corpo. De cada pedacinho do seu ser. Você pode perder tudo. Menos aquilo que você aprendeu. Mas é claro que também não adianta só estudar. Você precisa se organizar internamente para colocar o seu conhecimento em prática e ter resultados reais. Então a partir dessa organização interna, é possível criar novas realidades. Já que o seu corpo passa a ter condições vibracionais para materializar o que você quiser. Você pode ativar o conhecimento que já existe dentro de você. E ele é o seu poder. E eu posso te ajudar com isso. Te repassando o conhecimento que eu já tenho. Eu faço isso de forma completa no treinamento Mestres do Universo. Você não precisa ter medo de sonhar. Medo de estar sonhando muito alto e depois se decepcionar. É possível conseguir atingir o que você busca. Mas é preciso se atentar a um detalhe muito importante. Não adianta querer algo de maneira consciente. Se o seu inconsciente está o tempo todo trabalhando contra. Seus julgamentos, suas crenças limitantes, preconceitos, medos, bloqueios, que na maioria das vezes você carrega sem saber, acabam bloqueando todas as suas intenções e desejos. Por isso é fundamental limpar o seu inconsciente para que tudo o que você deseja se realize. Eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente, despertando todo o poder que já existe dentro de você, o seu lugar é comigo. No treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Ali você vai ter tudo para que você consiga desenvolver um planejamento sério e eficiente e construir um projeto de vida alinhado com os seus valores para materializar todas as suas metas. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E aqui no YouTube eu também trago conteúdo de forma gratuita, todas as semanas. Então não tem desculpa para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos aqui do canal com dicas importantíssimas de lei da atração. Clique e assista. Até.